Numa tarde de setembro Triste fato aconteceu O sertão foi abalado Quando o céu escureceu Um violão sem companheiro Uma voz imudeceu Um Brasil sem cantador Chico Viola morreu Suas modas todos lembram Do amor que já viveu Todo chora a sua vida Que tristemente perdeu Foi pro céu cantar com os anjos Foi convidador por Deus Deixou saudade na terra Chico Viola morreu A natureza chorava O mundo se entristeceu E o sol avermelhado Entre lágrimas desceu A lua por trás da mata Solução apareceu Chorando o seu companheiro Chico Viola morreu O morro cobriu de luto O tamborim não bateu Chora o pandeiro Chora o pandeiro do samba Chora o pandeiro do samba A favela emudeceu O violão da serenata O destino recolheu Só ficou a voz da saudade Chico Viola morreu Chico Viola morreu